A inauguração das obras de ampliação da incubadora de ovos da Larco Operativa, em Itaipulândia, no oeste do Paraná, recebeu investimento de R$ 80 milhões. Com o aporte, a unidade passa a incubar mais de 20 milhões de ovos ao mês, potencial quase duas vezes maior do que a capacidade que a planta trabalhava desde 2017. Atualmente, em média, 900 mil ovos são recebidos todos os dias na unidade. A inauguração marca também as festividades de 60 anos da cooperativa, que atua em todo o Brasil e mais de 90 países, com 14 mil associados e mais de 23 mil funcionários. Com as obras de ampliação, que já iniciaram em janeiro de 2023, a unidade passou de 7.915 metros quadrados de área construída para 15.425 metros quadrados. As cooperativas têm um planejamento de, até 2025, investir mais R$ 37 bilhões na industrialização. Não é por nada que o Paraná está trabalhando para sair aquela ferrovia, porque nós passamos de exportador de milho em importador, porque aqui o investimento maciço na industrialização faz com que a gente tenha um volume muito grande de indústrias, transformando o que é bom, que dá valor agregado, e a gente vai ter que importar milho de quem produz lá em cima para trazer aqui para o Paraná mais barato, porque o trem com alta velocidade, com trilhos largos, vai custar muito mais barato do que transportar para o caminhão com os problemas que tem. Então, tudo isso é feito para ajudar a nossa agricultura, para ajudar as nossas cooperativas, para melhorar o trabalho e investir mais. O estado do Paraná, ele é o maior produtor de frango e, portanto, é o maior exportador também. O Brasil é o segundo maior produtor, mas é o maior exportador. Então, na medida em que o Paraná exporta 40% do que sai dos nossos portos, vejo a importância desse estado e que tem uma agricultura moderna, uma agricultura que está no auge, ela tem muito ainda o que trazer de bons resultados. E, sobretudo, não é uma atividade que vai se expandir, acreditamos que não, mas vai melhorar o ganho de todos os elos da cadeia, inclusive do produtor de frango.